Oi pessoal do Estrela da Manhã, sejam bem-vindas e bem-vindos, estamos começando mais um vídeo, mais uma semana, mais uma aula, hoje prática e teórica, olha só, contar pra vocês uma coisa, no dia 25 de julho se comemora o dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha, pois é, mulheres, meninas, dia 25 de julho também é o dia de vocês, também é, e olha só, no Brasil essa data homenageia a líder quilombola Tereza de Benguela e nós aqui do projeto Estrela da Manhã vamos homenagear, além da Tereza de Benguela que merece todas as homenagens, pela sua luta, pela sua garra e pela sua vitória, nós vamos homenagear ela que é a primeira bailarina clássica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela implantou, ela é a precursora da dança afro-brasileira e a gente já até falou sobre ela aqui nos vídeos do nosso projeto Estrela da Manhã, né? É a Mercedes Batista e por conta disso eu vou ensinar alguns passos, vou dançar junto com você alguns passos de dança afro, então bora pro vídeo! Estrela da Manhã 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 Então, agora pessoal, nós vamos repetir esses mesmos movimentos e eu vou em seguida aumentar, tá? Tchau, tchau. Bem, nós vamos agora repetir esses mesmos passos mais uma vez e quem não entendeu vai poder entender porque vai conseguir sim. Vamos dançar juntos, tá? Agora a gente vai acelerar esses movimentos aí e vamos dançar no ritmo da música. Deixa a música te levar. Vamos nessa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar sem problema e ir treinando com a gente quantas vezes você quiser e precisar também, tá? Então, lembrando da importância do distanciamento social, né? Se tiver que sair, use máscara de verdade, na boa. Use álcool gel. Lave bastante as mãos com sabão e água, ok? E vamos nos manter nesse distanciamento, nesse isolamento social até quando for necessário, tá? Então, te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.